Top 10 Animais Bizarros do Fundo do Mar Chaetopteros pugaporcinus Também chamado como Pigbuttworm, em tradução livre, verme e traseiro de porco, recebendo esse nome por sua semelhança com o animal. Foi descoberto recentemente pelo Monterey Bay Aquarium Research Institute. De forma arredondada e aproximadamente do tamanho de uma amêndoa, é encontrado entre 900 e 1.200 metros abaixo do nível do mar. E se alimenta principalmente de neve marinha. Anoplogaster cornuta Conhecido como Peixe Ogre, é uma espécie que chega até 18 centímetros e vive normalmente entre 500 a 5.000 metros de profundidade, tendo grandes dendes como principal características, impedindo que feche sua boca por completo, servindo como grades que impedem os peixes de saírem até serem sugados. Vampiroteotes infernalis A lula vampira demônio do inferno vive entre 400 e 1.000 metros de profundidade. De corpo gelatinoso chegando até 30 centímetros, possui uma membrana ligando seus oito tentáculos, cada um coberto por fileiras de espinhos moles, com as ventosas localizadas nas pontas, e com os órgãos de bioiluminescência nas partes internas dos tentáculos. É capaz de produzir desorientação com flechos de luz, desde alguns centésimos de segundos até minutos. Lofiformes Também chamados de pediculate, é uma ordem de peixes famosos por substituírem uma espécie de vara na cabeça para caça, que na verdade é o primeiro raio da barbatana dorsal modificada, atraindo as presas para perto da sua boca, podendo distendê-la até o dobro do seu tamanho, assim como seu estômago, as espécies abaixo da zona fótica contam com a bioluminescência, gerando um ponto de luz na região dessa antena, através da simbiose com uma espécie de bactérias, com uma forma a mais para atrair suas presas. Malacosteus niger Apesar da aparência medonha, ele tem um comprimento máximo de cerca de 25 centímetros e vive abaixo de 500 metros de profundidade. Com o corpo alongado, ele tem uma vantagem de produzir além da luz azul, uma luz vermelha, que utiliza para comunicação e para procurar por presas, sendo que poucos animais nessa profundidade enxergam essa cor. Giant Isopod Encontrado a partir de 170 a 2.140 metros de profundidade, esses bichinhos são revestidos com um exoesqueleto feito de calcário, podendo chegar a incríveis 76 centímetros e pesando 1,7 kg. Mola Mola Sendo o peixe ósseo mais pesado do mundo, podendo chegar até 1.000 kg, é chamado também de peixe lua, pelo seu formato alongado. Vive normalmente em uma profundidade de 600 metros e de vez em quando é avistado na superfície. Pesquisadores acreditam que esse comportamento é para esquentar seu corpo depois de longos períodos nas águas geladas das profundezas. Psicrolutes microporos Com o corpo gelatinoso, o peixe bolha vive entre 600 e 1.200 metros de profundidade. Com uma cara nada amigável, ele se alimenta de caranguejos e lagostas e pode chegar até 30 centímetros. Batikouros Boilone Comum abaixo dos mil metros de profundidade, tem seu nome derivado do grego bat, que significa fundo, pois é achado nas profundezas, e koros, que significa capacete pelo seu formato, recebendo o apelido em inglês de água-viva Darth Vader. O Zedax roseus Essa minhoca zumbi é famosa por se alimentar de nutrientes dos ossos de animais mortos, principalmente de baleias. Sendo o macho menor que a fêmea, já foram achados a 1.018 metros de profundidade. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto